Olá, me chamo Joelson Farias e esse trabalho é composto por Ingrid Silva, Helen Lima, Kalena Silva, Andresa Silva, Jéssica Maria Santos, Marinalva Silva, Brenda Costa, Marcelo Torres e Carolina Rosa. E tem como título, efeito do estresse de confinamento sobre os níveis plasmáticos de proteínas, glicemia e dos índices hematológicos em tilápias do Nilo. Esse é o sumário que é composto por Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultado de Discussão, Conclusão, Agradecimento e Referências. Introdução, Estresse em Peixes. O estresse é central na fisiologia animal, impactando sua saúde e desempenho. Ele pode ser caracterizado como uma série de respostas adaptativas, quando o animal se encontra exposto no seu habitat. Tilápias do Nilo são suscetíveis ao estresse de confinamento. Isso é quando é prolongado esse estresse, ele vai levar a transtornos fisiológicos. Ele vai aumentar a glicose, o cortisol, vai suspender a imunidade do animal, prejudicando o seu desenvolvimento. O estudo foi focado no estresse de confinamento, onde foi avaliado respostas bioquímicas e fisiológicas e foram feitas análises de efeitos combinados de confinamento e estresse comportamental. O objetivo geral foi investigar os efeitos do confinamento sobre as respostas bioquímicas, fisiológicas, secundárias ao estresse de tilápias do Nilo, juvenis. O objetivo específico foi analisar parâmetros como frequência ventilatória, glicemia, hemoglobina, hematócratos, eritrócitos, índices hematimétricos e proteínas plasmáticas. E também foi feito a comparação com os efeitos do confinamento isolado associado ao estresse do comportamento tipo agressivo. A metodologia, a divisão dos animais foram feitas da seguinte forma, foram três grupos, onde cada grupo possui 12 animais, o controle, que não houve manipulação, o estresse de confinamento, que foram confinados por 30 minutos, e o confinamento mais agressividade, que foi o confinamento mais o teste do espelho. Os procedimentos no grupo EC foi confinado no espaço reduzido de 10% do aquário, o grupo CA foi submetido ao teste do espelho após o confinamento, e foi feita a coleta de sangue para análise de parâmetros bioquímicos e fisiológicos. Essas imagens foram adaptadas para ficar melhor o entendimento do experimento, como foi realizado. Resultado de discussão Glicemia O aumento foi significativo do grupo CA em comparação ao grupo CT. Hemoglobina e proteínas plasmáticas, níveis elevados do grupo CA em comparação ao grupo CT e EC. Hematócrito e índice hematimétricos, não houve diferenças significativas entre os grupos, como mostra na tabela. Frequência ventilatória O aumento foi significativo do grupo CA em comparação ao grupo CT, como mostra aqui. Resultado e discussão O aumento da glicose é um indicador de algumas necessidades de ajustes energéticos, energéticos, frente a condições estressantes da exposição do peixe ao espelho, vendo a imagem de si mesmo. A síntese aumentada de proteínas plasmáticas pode estar relacionada ao aumento da expressão das proteínas do tipo chaperonas, que são responsáveis pela reconstrução de células danificadas, e estão elevadas em situação de estresse e algum desafio metabólico. O aumento de FV indica a maior demanda energética e esforço respiratório do animal. Confinamento isolado Não foi suficiente para alterar significativamente os parâmetros bioquímicos e fisiológicos. O confinamento com estresse e comportamento tipo agressivo, CA, elevou algumas respostas bioquímicas e fisiológicas, sugerindo uma interação negativa entre o confinamento e o teste do espelho. Conclusão O confinamento isolado por 30 minutos não altera os parâmetros bioquímicos e fisiológicos. A combinação do confinamento e o teste do espelho desencadeia uma resposta exagerada ao estresse. Estratégias de mania estão necessárias para reduzir o estresse em sistemas de cultivo de tilápia. Esses aqui são nossos agradecimentos. Muito obrigada. Referências E é isso.